Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, não vem afobado não, vem tranquilo, tranquilo. Gente, eu tô viajando aqui falando vem tranquilo porque hoje nós vamos reagir aos melhores memes do Vem Tranquilo, que foi um vídeo que repercutiu muito, repercutiu muito aí nesses dias aí, que é de dois caras brigando. Mas hoje, tirando o lado ofensivo, bora partir pros memes, porque vocês sabem que os memes aqui dos brasileiros são bem engraçados, velho. Muito engraçados, esses caras são muito GMI, velho. Chega de ficar elogiando os caras e bora direto reagir a esse vídeo, porque sem esses memes eu não teria esse tipo de conteúdo. Então, já dizendo que eu vou deixar o link desse canal na descrição pra vocês se inscreverem. O link do canal desses caras que eu tô reagindo a esse meme aqui vai estar na descrição do vídeo. Então bora direto pro vídeo. Nós vamos reagir a esse meme aqui em 5, 4, 3, 2, 1 e bora. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Trocando fone aqui porque você não tá pegando, porque eu sou pobre. Eu vou te matar agora, filho, filho, eu tô com ele, eu tô. Filho, tu não aguenta mais, tu é próprio, tu é sato. Gabriel já provou, já provou que tinha que provar já, Gabriel. Caramba, esses caras são GMI, velho. Aí você tromba com o vacilão que tava dando, que tava dando em cima da sua pitanga. Velho, essa música do Naruto fica muito droga nesse vídeo. Mano, encaixou bastante, tá perfeitamente. Vai ter uns créditos nesse final, cara. Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Mano, esse é um dos melhores vídeos que eu já vi, mano. Levanta, levanta, levanta. Mano, acho que não combinou muito esse finalzinho aqui no vídeo, mas fazer o quê? Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Isso aqui eu também já vi um pedaço, velho. Foi da briga do filme dos Vingadores, né? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. O Hulk apanhou bastante, cara. O Hulk poderia ter ido tranquilo mesmo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Levou uma bela surra do Thanos, velho. Nunca mais fala do meu pai, valeu? Nunca mais fala do meu pai, valeu? É, esses caras são muito geniás, cara. Nunca mais fala do meu pai. Ó o papo agora, ó o papo agora. Nunca mais fala do meu pai, gente, foi meu rei. Deixa eu te matar, deixa eu te matar. Esse aqui que combinou, esse finalzinho que combinou, velho. Não, meu pai. O que é que faz? Ah, 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 é. Aí você tem 10 anos e seu amiguinho fala do seu pai. Não, meu pai. A introdução ali com a fotinha do Itachi ali, velho. Ó o papo agora, hein. Tu nunca mais fala do meu pai. Ó o papo agora, ó o papo agora. Caralho, esse tu... Vem. Ó o carro, ó o carro, ó o carro, ó o carro. Ó o carro, 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 ó Não, antes de fizeram isso, eu não queria imaginar que seria isso. Eu entendi, cara. Agora eu entendi mesmo. Eu não entendi, eu buguei agora. Aí você tem 7 anos e falando da sua mãe. Ah, sempre é repetitivo, mano, com esse tipo de título. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ficou! 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 Ai gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem bastante like para poder me ajudar. Gente, eu falei muito rápido isso Antimamente eu tenho falado muito rápido nos meus vídeos Mas é isso, gente, esse foi o vídeo Até o próximo vídeo do canal, gente, até o próximo vídeo Esse vídeo tá acabando por aqui Valeu, tchau, tá chovendo, né? Tá chovendo por quê? Porque eu nunca posto vídeo Então, vai chover, né? Tô postando um vídeo, tá chovendo literalmente Então é isso, gente, até o próximo vídeo, valeu Tchau, deixem bastante like, é isso Me sigam no meu Instagram, aquele aí que são vlogs Eu já falei várias vezes isso, mas tá tranquilo Tchau